E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e a pedida a... Hoje vamos gravar esse rapazinho que tá aí no fundo da tela nesse momento. Vamos gravar finalmente cartinhas novas, vamos pros deck test, prometi pra vocês que ia ser um por um por dia. Vamos manter nesse rolê aí. E hoje eu vou gravar um negócio que eu não vi ainda em muitos canais assim, não tá bombando tanto. Eu tô tentando dar um observado o que vocês já estão tendo aí na praça e lançar alguma coisa que ainda esteja em falta. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Sr. de Menor. Fala Sr. de Mísseis. E hoje nós vamos gravar um Raiochul Like and Rock. Tio Sam, esse deck existe? Bom, aparentemente sim. E é um deck que se saiu até bem num torneio razoavelmente grande lá fora. Aparentemente galera, nesse momento o meta é bizarro. Eu vi um top 8 hoje, por exemplo, de um torneio que não tinha nenhum Garbodor ou de Menor. Sério? É, tem lugar que, sabe? Cada lugar é um lugar, mano. Tá bizarro, sabe? Tipo, não tem meta definido nenhum, velho. Essa coleção veio. Ela é muito brutal essa coleção pro meta. Que os pokémons dela jogam de uma forma meio diferenciada. Ela é muito forte, impactante assim no formato. É, mudou tudo, cara. É muito agressivo. A gente não sabe ainda o que é o melhor ou se existe mesmo o melhor. Tá bem bizarro. A gente sabe as coisas que são boas, mas tá muito rotativo. Igual isso. Isso daqui eu nem sabia que era bom. E aparentemente se saiu até bem. Topou, inclusive, isso daqui. Era um dos do top. Mas vamos lá. Vamos entender esse rolê. O que a gente tem aqui de pokémon novo? Dois pokémons novos. Inclusive, é a primeira vez do Tapulele passando por aqui. Vou explicar a ordem. Temos quatro Shining Axe pra draw point. Entra em campo, compra cartas até ter seis na mão. E a gente tem a opção de bater com o retorno pro céu. Afinal de contas, a gente usa duas doubles nesse deck. Temos aqui o Rock Rock aqui. O Rock Ruff. Ele tem coisinhas singelas. Aqui ele tá com foio dos pokémons noturnos. Paciência, por enquanto. Mas a moral não é ele, não. A moral é o nosso Like and Rock GX. Calma aí que eu perdi o fone. Arrumei o fone. 200 de vida. Pokémon do tipo lutador. Ele tem habilidade Olhos Impiedosos. O que faz a habilidade Olhos Impiedosos? É da Lysandre. Quando você faz o Like and Rock GX, da Lysandre. É o mesmo efeito do Lysandre. Você vai pegar um pokémon no banco do seu oponente e trazer ele pra ativo. Depois ele tem um golpe de garra. Vai dar um arranhãozinho ali pra três energias. Sendo que... Temos Double. Então pode ser uma Strong e uma Double. Então você já causa 130 de dano. É um pokémon bem rápido, ágil. Eu acho ele muito simpático. E depois ele tem o Trapaceiro Perigoso GX. Que causa 50 de dano pra cada pokémon no banco do seu oponente. Como a gente joga com o Campo Celeste. A gente vai tentar dar uma trepa ali pro nosso oponente. Às vezes ele vai baixar mais do que cinco pokémons básicos. E aí a gente chega Trapaceiro Perigoso aí passando o carro por cima. Tirando tudo aí. Bom, esse é um dos nossos atacantes. Fora isso, a gente tem outro atacante totalmente separado. Que é o Pikachu. Hayushu. O Hayushu vai chegar lá com uma energia dupla e incolor. Ele causa 20 danos vezes um pokémon do seu banco. Então a gente vai fazer um monte de Rock Rock. Um monte de Pikachu. A gente vai evoluindo todo mundo. Faz os Chaimins infinitos. Porque a gente tem Campo Celeste. Chaimins é dano. Não tem problema. E depois a gente bate com o Hayushu. Com, sei lá. Às vezes pra Double. Pra até 160 de dano. De 100 a 160 aí. Imagino que deve ser a nossa variante de dano. Temos o Tapuleiro. Monstro, né? A habilidade entra em campo. Vai pegar um apoiador do seu deck. E coloca na mão. E a gente tem aqui o Pulso de Energia. Que é o ataque dele. Que causa... Também vai atacar com Double. Mais um atacante que aceita Double do deck. Todo mundo aceita Double do deck. Basicamente. Causa 20 danos vezes. O número de energia ligada nele. E ligado a um pokémon ativo do oponente. Ele também tem o seu GX aqui. E cura o Tapu que a gente não vai poder usar. Porque a gente não tem energias psíquicas. Temos duas bolas de nível. A gente busca dois pokémons com até 90 de vida. Duas cargas especiais. E a gente volta duas energias especiais da pilha de descarte pro baralho. Lembrando que a gente tem tanto a energia intensa e strong energy. Quanto a energia dupla em color. Então a gente tem essas duas opções aí de volta. Temos três explorador VS só. Duas maca de resgate. Vai pegar um pokémon da pilha de descarte e vai voltar pra mão. Ou vai pegar três pokémons da pilha de descarte e vai embaralhar de volta pro deck. Temos aqui também quatro ultra bolas. Descarta duas cartas da mão. Pega um pokémon do deck e coloca na mão. Vamos com dois ventilador de campo. Descarta uma combinação de ferramenta e estádio. O que tiver em campo. Ou se você quiser descarta só homem e tudo mais. É opcional. É muito útil pro formato. Você tem que ter pra dar uma controlada. Por que não né cara? A gente esperou tanto tempo pra uma carta dessa. Agora que tem vamos usar né? É, isso ajuda. Campo Celeste 3. Vai quebrar a regra básica do jogo. De ter apenas cinco pokémons no banco pra oito. É, vamos com um Lisandre. Um maníaco de feitiços. Dois Enes. Vamos com um Professor Nogueira. Pra tentar fechar um dano ou outro aí. Quando o vintinho precisar mais. Pelo menos a gente sabe que tá no deck. Pode ser que seja usável aí em um momento chave. Vamos com quatro Professor Cicamore. E pra aumentar o nosso dano. Temos duas faixas de escolha. Vai causar 30 mais de dano em pokémons X e pokémons GX. Duas pedras flutuantes. E a nossa linha de energia. São dez energias. Quatro especiais lutadoras. Quatro energias duplas em colores. E duas básicas de luta. Eu tô um pouco ansioso pra esse deck. Porque me animou muito. Quando eu vi essa deck list. Eu falei. Cara, eu quero gravar isso o mais rápido possível. Primeiro porque eu não conhecia. Eu não vi. Achei muito interessante. Né? E eu acho que vai dar bom aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. É, bem diferente a deck list do cara. Mas eu acho que comba com o estádio e tal. Aí vai baixar mais pokémon. Então eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Entendi. Eu não tô achando o deck do Liking Rock. Será que eu não coloquei ele como um dos favoritos? Boa. No meio da estranhinha aqui ele não tá. Ele não tava como favorito. Beleza. Vamos pra nossa primeira gameplay. Não tem problema. Se você já deixou o seu like. Muito obrigado. Se você não deixou o seu like ainda. Deixa o seu like aí, cara. Pra ajudar a gente. Assim o vídeo vai chegar pra mais. Pessoas. De menor. Caramba, que sleeve bonito. Como que o cara tem aquele sleeve? Você viu? Cadê? Eu não vi. Não, não vi. Não vi. Bonitão o sleeve do cara? Vai voltar lá. Você vai ver. Olha lá. É de liga, é de liga. É de liga. A gente não tem. Nossa, muito louco esse sleeve, mano. Como faz pra ter... Aqui eu já não sei, tá vendo? Eu acho que é... Eu acho que é Rock Ruff. Eu acho. Pikachu é coisa de graça, né? O Raichu é coisa de graça e tal. O Raichu. É. Vamos nisso? Acredita nisso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então tá bom. Então vamos acreditar nisso. Vamos lá. Fiz Pikachu, fiz Rock Rock. Cara, que sleeve bonito desse cara, mano. Muito bonito. Achei da hora também. Cara, podia ter esse sleeve na vida real, tá ligado? É, podia ser. Olha, já deu dois mulligans. Bom, será que aquele deck de novo, Toxapex, bizarro, com os negócios... Não faz muito sentido, né? Não. Não sei. Vamos ver, né? Vamos lá. A gente tem dois mulligans, o que vai atrapalhar um pouco o nosso Cheymin. Ou não. É. Vamos ter Pikachu de novo. Agora a gente tem N, né? Qualquer coisa. É Tortunator, tá? Então talvez seja só Volcanion, Tortunator. Volcanion, Volcanion. O que é bem ok. Não tem tanto problema, assim. É um... Não. É um deck suça. Eu não sei se a gente precisa baixar o Cheymin pra comprar nada com esse deck, entendeu? Eu acho que pode. Eu acho que esse deck pode baixar o Cheymin pra comprar, tipo, uma, duas cartas. Ah, é dano, né? É dano. Bom, aqui eu vou de Strong Energy aí. Passa o turno? Não. Ou você quer dar um Cheymin pra um? Dá o Cheymin pra um. Vamos ver o que vem. Tá bom. Eu não daria um Cheymin pra um, teria que ser esperado mais um turno, né? Não tem nada. Pode dar, pode dar N. Pode dar N. A gente precisa acertar, a gente precisa ter uma mão mais... Uma mão um pouco melhor. Com Rai Shul, talvez. Ah, mas eu tava com uma mão boa boa, tipo. Eu tava com uma mão boa, agora eu tô com uma mão ruim. Agora eu tô preocupado. Relaxa, confia. A level... A level eu vou buscar mais um Rock Rock. Isso. Bom, D&N, né, infelizmente. Guarda. Guarda, né? Você quer dar isso aí? Não, eu vou guardar, eu vou só quebrar o estádio. Tá bom. Vou só quebrar o estádio. Não tô feliz com a minha mão, tá muito pior do que a outra, por isso que eu falei pra guardar, cara. Eu tinha Cicamore. Quem tem Cicamore tem tudo. Agora eu sou um cara inseguro. Você não acredita? Tem que acreditar, mano. Não, eu vou acreditar. Vou acreditar, mas... Já estive melhor. Já estive melhor. No turno anterior eu guardava, já fazia o Like and Rock aqui, ó. Puxava um Volcanion X. Ainda dava o Cicamore. Dava um Lisandre e Cicamore no mesmo turno. Ia ser loucura. Esse Volcanion, como vem? Eu ia bater só 20. Tá aí. Também não tá tão bem, não, cara. É, mas tá melhor que nós, viu? Qual que é a barra atrás? Cara, a gente não tem muita coisa, né? Dá o Rex, né? Pode dar. Paciência. É o que tem pra hoje. Vamos perder esse Pikachuzinho aí e vamos esperar comprar alguma coisa. O deck me parece ser meio sólido, meio equilibrar. Talvez seja só um momento de má sorte. E tem Lulu no deck? Deixa eu ver. Ele tem Lulu no deck. Já usou a Lulu, inclusive. Já usou a Mellow. Colocou o top deck. Tá suave. Vai ficar de vintinho. Tô achando que ele vai ficar de vintinho. Ele não tem energia do turno. Não tinha nada. Mas agora ele organizou o deck, né? Ele vai ter tudo o que ele quer. Vou subir o Raichu, depois a gente pensa. Vamos, top deck alguma... Opa! Opa! Olha como vem. Raichu, será que a gente já tá? Ou a gente já prepara o Liken Rock? O Liken Rock tá mais fácil, eu acho. Não sei. Tá mais fácil. É, não, é que... Vamos ver. Vamos lá, então. Vamos de Chime. Eu não vou usar ventilador, não. Aham. Senão eu perco o meu estádio. Vamos seguindo aqui esse Chimezeira. Eu tenho Ultra Ball, eu tenho tudo. Eu consigo matar o Volcanion X. Eu consigo matar o Torturator também. Com o GX. Ah, com o GX dá, né? Eu acho que é uma boa, porque a gente vai tomar 80 na volta, né? Porque bem bateu de Torturator, mas... Acho que pode ser, dá pra fazer isso. Não, então eu não quero matar o Torturator, eu quero matar o Volcanion X. Tá bom. Pode ser? Pode ser. A gente já dá o Lisandre, né? É, eu devia ter descartado o Lisandre contra a Ball. Mandei mal, fiz o descarte de forma errada. Tá, sim. Puxa o Volcanion com a Energia. Assim a gente não toma esse efeito. Energia do turno aqui. Eu vou bater com o GX mesmo, não tem problema. Vamos de Chime. Cara, agressivo o deck. Ô, de menor, você tava um pouco veaca aí com o deck. Que isso, mano? É agressivo. Calma aí. A gente pode dar o Lisandre já no Torturator de trás, que é aquele efeito de aera, né? Sim, já era o efeito. É isso que você quer fazer? Acho que sim. Tá bom. Bom, a gente vai bater com o GX, vai causar 50 de dano vezes pra cada Pokémon no banco do seu oponente. Ele tem 13, vai causar 150. Imagino eu que mais o negócio, a faixinha aqui vai pra 180. E as energias especiais vão aumentar mais 40. Exatamente. Então, é suficiente. E se não pudesse dar o Lisandre, a gente podia dar outro Like and Rock. Foda, né? É, podia. Mas acho que eu vou guardar. Vou fazer o rolê do rolê do rolê. Eu vou guardar tudo que eu tenho na mão. Eu não tô muito preocupado, não. Vai o GX. E é isso mesmo. A gente aumentou o dano em mais 70. Pegamos mais uma Double. Suave. Tá bom, tá bom. Ah, o de menor. É forte, mano. Isso aqui é forte. É, da hora, é da hora. Esse Like and Rock e a X joga fácil, mano, o deck. Nossa, eu tava sem nada. O deck virou do nada. Tipo, virou bem, sabe? Os quatro Chime in dão ajuda. Nossa, eu tô seguro, cara. Tipo, eu tô podendo dar Lisandre. Tô podendo dar Like and Rock. Tô podendo fazer o rolê que eu quiser. Vou matar o Volcanion que eu quero, sabe? Tipo, com a Float Stone. Esse deck tem potencial. Meio forte o bagulho. Uhum. Bom, tomamos 50. Tipo, eu tô querendo matar o Volcanion ou não, né? Eu não mato o Volcanion. Tava aqui na Vale. A gente mata. A gente mata o do banco, será? 110, mais 30, 140, mais 40, 180. 150. A gente mata. É, mata o do banco. Mata sim, né, cara? Mata. 110, só tem como energia do turno. Nossa, é uma máquina, cara. Isso aqui é roubado, viu? Roubado. Pode baixar isso aí. Vamos puxar o Vincenio do banco. Então quer evoluir o Akronok e guardar isso pra gente fazer um suporte aí no próximo turno? É porque eu já usei. Agora tem que pegar o N ou tem que pegar alguma coisa? Pega o N. Pega o N. Já tem o Akronok mesmo. Só evoluir e puxar. Isso. Tá. E bateu e levou, né? Já era. Colpo de garra pra 110, mais 30, mais 40, leva certinho na conta, 180 no Volcanion. Muito agressivo, muito forte. Máquina. Cara, e o raiochuzinho tá ali, né, o tempo todo, pra na hora que eu precisar dar um dano um pouco mais humilde... Sim, vai fazer ele. Vou tirar um Shining. Eu acho que a partida é nossa, hein? Sei não, hein? É, eu precisava dar um Nizander, né, cara? Eu fui pegar o N, tinha que ter guardado o Explorador VS, aí a gente ganhava. Tem outro Akronok. Não, só se for dar N, né? Acho que vai dar N. Ah, é mesmo, né? A gente ainda pode ir. Eu acho que ele vai dar N. A gente podia, qualquer coisa... Cara, esse deck é lindo. Nossa, a gente podia dar outra Ball, trazer outro Akronok, que tem 3 no deck. Nossa, já chamava os bichinhos. Mano, é muito roubado isso. Eu nem ligo pra esses N pra 2, que eu sei que eu vou ter um Cicamore e mais alguma coisa na mão. Pode olhar. Olha lá, o N caindo na mesa, ó. Ó, no Rendes, no Rendes. Nem vou embaralhar o deck, ó. Sem embaralhar, ó lá, ó. Sem embaralhar um Cicamore e mais uma coisa. Ó. Ou não, hein? Mas deu bom também. Ganhamos do mesmo jeito. Ganhamos. Não, pera. Não, não, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, não tem que fazer, não. Vou matar o Tapulele ainda, porque eu nunca matei um Tapulele na vida. Só pra estrear. É a primeira vez sempre, né? É a primeira vez sempre. Matar um Tapulele uma vez na vida. Nossa, essa partida aqui foi explosiva, viu? Se eu visse só essa partida aqui, eu ia falar. Nossa, esse deck é uma máquina. Passamos o carro. Curitiba. Curitiba, Like and Rock, Haishu. Fácil. Nossa. Não? Será? Hã? Ah, não sei. Vamos ver. Passa o carro mental de Tapu Koko aí, viu? Ouvi dizer esse Like and Rock. Ah, tá. Passa fácil. Passa fácil, viu? Passa fácil, passa na fraqueza. Passa bem. Passa, passa sim, na fraqueza. É mesmo, Tapu Koko não tem fraqueza. Mas ele poderia ter, como todo bom Pokémon elétrico. Só faltou isso. Ah, veio tudo, cara. Que cara sem sorte. Eu já vou ganhar dele logo pra gente não perder tempo. Aham. Vamos lá, passou. Golpe de garra. Foi bom, foi bonito. Volcanion, que pena. Valeu. Valeu, falou. Anota a placa do carro aí. E vamos. Nossa, foi da hora essa. Vamos pra próxima. Eu quero pegar um Garbodor. Será que esse deck joga lindo contra um Garbodor? Ah, a gente vai ter que jogar um pouco mais retraído. Um pouco mais... Segurando um pouco. Não é tão explosivo, não. A gente não pode... A gente usou pouco itens, tá ligado, né? Ixi, a gente vai pegar o Poké God. Ou vai ser um Gyrabs, ou vai ser um Greninja. Eu acho que já não é uma match tão boa. Porque a gente ganhou porque foi agressivo, né? A gente matou três Pokémons e comprou seis prêmios. Isso. Agora o lance de não comprar os prêmios, né? Mais rápido. Não poder dar a alva aí é mais complicadinho. A gente dá Mulligan e é a Greninja. Tá, deve ser uma lista muito próxima daquela do Igor Costa. Ainda não trouxe ainda porque, velho... Eu não entendo o Igor. Eu mandei hoje uma mensagem pra começar pro Igor. Eu falei, Igor, vamos gravar, velho. Por que que nunca grava, sabe? A gente nunca grava. Vem aqui e grava, sabe? Tipo, você sabe falar português. Olha, eu tô extremamente desesperado agora com essa mão. Quem começa? A gente ou ele? É ele. E pode dar um N. É, só se for. Porque o meu defensor não pode recuar. Muito ruim. Cara, e ele qualquer coisa, hein? Na pior das hipóteses, mano... Ele com uma double bat é 30. Então, se o cara tiver fraqueza... Ah, não. É nóis. Putz. E aí? Energiza. Passo. Não. Ah, dá Shai Min pra um, né? Pelo menos, né? Um pra uma cartinha. Não, acho que a gente pode esperar o próximo turno, não? Porque vai ser Shai Min pra um de qualquer jeito. No próximo turno a gente pode dar Shai Min pra mais alguma coisa e tá muito dramático. Beleza, beleza. Pode ser, pode ser. O Greninja não vai matar a gente, a gente tem total segurança que não vai morrer nesse próximo turno. Com essa experiência de saber que, cara, a qualidade do jogo tá baixa, hein? Tá vendo? Tá tendo uns negocinhos aqui, ó. Trincado na carta aí. Ele fez o estádio, ótimo. Ótimo. Boa. A gente tem mais cartas pra serem jogadas. Ótimo também. Não, faz Shai Min, pode crer. Vai lá, Sikamore. Nossa, ele só tinha supporter na mão? Não, ele tinha um Greninja. Ixi, ele vai de bolha? Ganhei. Ganhei, você quer ver? Ganhei. Nossa, que cagado. Vamos que vamos. Vai lá, Double. Só a Doublezinha, vai. Só a Doublezinha. Dá Shai Min. Não tem mais nada. Vamos lá, Shai Min pra dois e ganhei. Vai, Double. Double e venço. Nada. Não interessa. Vambora. Vamos lá. E temos a... Nossa, que máquina. Que máquina de deck. Máquina. Máquina. Foi o 2x0. Vamos lá, 2x0. Fora o show. E olha que tava dramático. Tava. Né? Uhum. Menor, você não podia dar aquele Charmin pra um menor. Você viu o tanto que foi melhor não dar aquele Charmin pra um? Ah, mas não sei. O que mudou foi o Cicamore. Mas sei lá, sabe? Tipo... A Double veio nas duas últimas cartas do Cicamore. Você viu, né? Então, Shai Min pra dois pode ser que fez diferença sim. Eu pego muito esse Zod. Eu não sei se ele é um cara gringo. Ou ele é um cara que treina muito. Ou se ele é de outro canal do YouTube. Mas esse cara aparece muito no online, o Zod. Você que é inscrito do canal, você lembra do Zod aparecer alguma vez? O Zod aparece. Aparece bem aqui no canal. O Zod. A gente começa com o Mulligan de novo. É, esse cara aí, esse Zod, ele tem muito. Pô, ali tem uma Shauna no deck. Eu não sei o que pensar. A gente começa com o Rock Rock. Pode ser deciduar. Suave. Pode ser Trevenant. Pode ser várias coisas. Nossa, Trevenant. Não sei se eu tô muito preparando. Não sei jogar contra Trevenant não, hein, ainda. É, Raichu. A Barata, a Barata é... Não, é a Lurante. E é Barata, talvez. É Barata? A Barata é forte, hein, mano. Eu queria trazer o deck da Barata, viu? Sendo bem sincero pra você. Não. Nossa, essa Lurante já tá... Vixi, ele jogou muito pouco aí nas turnas. Pikachu. Bom, o Rock Rock tá morrendo, né? Tá. Tá. Coloca a Double no Raichu. Pode colocar aí. Vou fazer o Shining porque... Vou fazer? Sim. Bom, se der errado, eu quero que ele jogue. Eu não posso ficar tão retraído. Tá bom. Eu preciso que ele jogue. Então eu vou... Eu vou trazer mais um Rock Rock. Pra ter a opção de... Pra ter a opção do Lisandre, ou de menor. Tá. Vamos finalizar com ele. Se ele estiver mal, eu preciso que ele jogue. Eu preciso que ele baixe o Pokémon no banco. Vamos lá. Tentar quebrar esse estádio dele. Vamos lá. A gente tem o Rock Rock. A gente consegue quebrar o estádio. Ok. A gente só não tem muita coisa mais, né? A gente tem o VS. Vai. Faz, será? Field Blower? Hum. É, normalmente se der que vão quatro desse estádio, né? Não sei se é. Eu acho que faz, velho. Porque se ele não tiver, ele vai ter que correr atrás, entendeu? Sim, sim. Deixa ele correr atrás. E no momento, essa Lurã, você está fazendo nada. Absolutamente nada. Assim como o meu Pikachu também. Mas... Pelo menos... Ah, é... É barata. É barata. É barata lá. Putz, mano. Pô, por que vocês chamam de barata? Porque é barata. Aqui está escrito Pokémon Escapada. Mas é uma... Não, ele é uma barata. Ou de menor. Não é zoação. Ele é uma barata. É? Ele é uma barata, sim. O gole só pode é uma barata. Aí, ó. Sem querer, querendo, a gente acertou. Pô, vamos... E aí, vamos dar... Vou dar um Lissandre nesse Charmin. Será que é Lissandre no Charmin? É, né, cara? Porque o Raichu... A única coisa que o Raichu consegue levar é esse Charmin. A gente vai ter que dar um GX nesse... Durantes da frente. Alguma hora. Pra tentar matar. É, mas não é agora. Sim. Vamos aqui. Cara, é muito má aqui nesse deck, viu? Não é por nada, não. Olha lá, velho. Olha como joga esse deck. Sim. Chama o Charmin. Vou fazer a energia do turno aqui, que eu tô suave. E eu vou dar aí. Não vou dar essa outra ball, não. Ok. Vou ter o Raichu, vai. Eu só preciso do Raichu, não é possível. Olha, velho. Veio, né? De última hora aqui, mas veio. Já baixa o... Ok, ok. Preciso de energia, hein? Mas eu vou comprar dois prêmios, né? Menos mal. Vai, vai comprar. Tá, vamos lá. Vamos de Raichuzinho. Cara, o deck sempre tem solução. Sempre arruma algum negócio. Sempre faz alguma coisa. Eu tô maravilhado com esse deck. É. Difícil estar atrás com esse deck. Vai, compra alguma... Olha só, velho. Meu Deus. Good, good, good. Meu Deus. O Slider Rock, eu não vou precisar de mais do que isso. Eu tô podendo dar esse Cicamore de boa. Ele tem... Meu Raichu vai morrer, eu já volto a Double. Ele tem que baixar um Pokémon. A gente consegue fazer GX e matar. Não, se ele não baixar o Pokémon, dá pra fazer energia especial. Mesmo o rolê que a gente fez da outra vez. Mas dá o dano? Dá 190. Não mata. Não, aí a gente vai ter que emendar com a faixa do Daniel Kid lá, né? Do Caracol. Ah, a gente tem que achar ela. Tem que achar ela. É, tem que achar a faixa. Só vai. Vamos lá, vamos voltar essa Double. Vou fazer o Like and Rock. A gente precisa da faixa, não precisa nem da energia especial, não. É, só da faixa, só da faixa. Não dá Alisandre em ninguém. Vamos que Cicamore. Isso. Vamos lá, faixa, 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 faixa. Ah! Não. Não veio a faixa. Agora é um pouco mais dramático. Pode colocar na frente, a gente vai ter que recuar isso aí. Que é o único atacante que a gente tem. E na volta ele mata. Se ele energizar e fazer GX, ele vai dar 200. É. É, acho que é isso aí mesmo. Vou subir o Chaiming então, vou dar Retorno pro Céu e subo o Pikachu. Isso. Vamos embora. Pronto, já diminuiu um pouco mais a nossa responsabilidade. Não precisa mais da faixa. É, só a energia. É, mas se ele tiver um Alisandre é meio dose, viu? Vou torcer pra ele não ter o Alisandrinho. Alisandrinho tá deixando ele jogar muito tranquilo. Não, ele não tem não. Confia. É, aí é pensar positivo, né? Mas se ele tiver, dá meio ruim. Não, ele energizou atrás, ele não tem. Se não, ele energizaria e Alisandre morreu. Tá, ele vem de faixa de escolha, ok. Ele vem de Pandan. Ele não usou GX ainda, vai embaralhar, vai comprar 4. Não, o Ecrime Rock tem fraqueza a grama, né? Tem fraqueza a grama, né? Ele pode bater na grama. Ah, então nem precisaria de GX. Não, não é, não precisa. Nossa, curou. Mas não tem problema. A gente tá batendo... Se for com GX, 150, 170. Precisa da energia e do negócio. Precisa de tudo. Olha, a energia tá aqui. Ai, ai. Vou dar o charme pra um. Nossa, dar esse camorra vai ser complicado. É, já foi, né? É o cargo especial. Olha, veio a Ultra. Ultra é bom. Pode dar. Tá, vamos lá. Não preciso disso, nem disso. Vou pegar mais um Charmin, né, cara? Vou tentar achar a faixa, porque se... Ah, não, cara. Não adianta a faixa. A gente não consegue. Por quê? Ah, achou com a float. É, eu preciso do Field Blower. Tá. Olha, veio a faixa. Nossa, é pior que veio. Eu preciso do Field Blower, cara. Espera. Ah, vou ter que sacrificar um Pikachu, então. Na pior das hipóteses. É, eu tenho que sacrificar um Pikachu. Se bem que ele volta com a Durantes, leva na volta, não tem o que fazer. É, essa match é bem, bem ruim. Pra... Não, calma. Ainda não acabou. Tem a fé. A fé é... Então vai, então vai. Eu preciso da faixa e eu preciso do Field Blower. Já foram os dois Field Blowers. Não tem como. Esquece essa jogada também. Você quer dar o Cicamore ou só recuar e deixar alguma coisa na frente? É, tudo morre aí, né? Tudo que a gente subir vai morrer. Tudo morre. Qualquer coisa morre. Bom. É, dá um prêmio pra ele e isso aí. Você quer dar o Cicamore ou você quer só passar? É, pode ser. É, às vezes era bom ter dado o Cicamore porque é o seguinte. Hum. Eu preciso da... Tinha que ter dado o Cicamore. Porque ali, ó, ele tá com energia, né? Mas se ele não tivesse, tinha que tentar arriscar um N, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas, bom, a gente tá perdendo, mas a gente viu que tinha condições de ter jogado melhor, né? Ó, com um pouco mais de experiência, guardava o aspirador de pó. É, pra usar agora, né? Fazia o rolê, é, pelo menos você esperava. Eu tô triste porque não veio a barata. Eu queria mostrar a barata, pessoal. Eu acho a barata muito forte e ninguém considera a barata, velho. A barata é uma carta holográfica da coleção. Tipo, não faz sentido ser barata, sabe? Vem muito pouco. Vem muito pouco. Vem muito pouco nas blocos. Hum... Tá bom. É isso. Ele já tem condições de levar a gente na volta. Não tem nada que a gente possa fazer. Vamos só fazer a nossa parte igualar a partida e empatar a partida, que é o que tem pra hoje. Ahn... Pronto. Com essa energia a gente consegue. É, eu tenho muito o que fazer, não. Mesmo se a gente desse stall em alguma coisa, acho que conseguiria recuar. Ó, se tivesse dado o Cicamore... Hum... Teria mudado muita coisa, não. Não. Só dar o GX. Agora o GX mata. A gente tem 3 strong. É, mas a gente tá morrendo na volta, né? O que é muito triste. É, não tem o que fazer. Bom, a gente empata a partida 2x2, mas não teve o que fazer. Foi naquele detalhe mesmo, viu, pessoal? Do corpo lá. Tinha que... GG. Mandar um GG pra ele. É isso aí. Vamos só mais uma pra ver se esse deck segue competitivo e segue no... Porque foi muito rápida as partidas dele. Vai caber uma quarta gameplay. Tá tranquilo ainda de tempo. Essa match é muito ruim pra ele mesmo. Olha lá, baralho do oponente. Tá aqui a lista, hein, galera? Se vocês quiserem jogar de barata, tá aí uma lista aí. Pelo menos do nosso amigo. Não sei se tá tão boa assim, mas é uma opção pra vocês. É focada nos lurantes. Não é tão focada no gol isopoide. Vamos pra última, então. Ver se a gente fecha um 3-1 aqui. Não fecha um 2-2 pra não ficar meio. A gente vai pegar o Eduardo 2P. Tem cara de BR. Vou mandar o nosso sinal de fax aqui pra ele. Eu quero cara. Moedinha do Pikachu? Não? Nunca dá, né? Nunca dá bom. Nunca dá bom. Incrível. Nunca dá bom. Mas tá bom. É Greninja? Greninja? Ahn... Eu não sei, viu? Talvez seja um Gyarados também na vida. Eu acho que as duas partidas... Ou um Water to Box, né? Vamos ver, né? É mesmo, né, cara? Tipo, o Water é um Greninja de novo. É um Greninja. Bom, se ele não fizer nada, eu já sei o que eu faço. Sim. Me passa o carro. Sem dó. Tô esmulga. Ele não me mata, então eu tô suave pra dar um Faixa de Escolha. Energia do turno. Fazer um Pikachu. Dar um Shymin. Se ele não me der um N, né? Tomara que ele não me dê um N aí. É, a mão tá boa mesmo. Se der um N, vai complicar. Vamos ver se a gente passa rápido por cima do Greninja, porque a gente é meio agressivo. É, o deck é muito agressivo, é muito rápido, realmente. É, quase na vibe de um Typhlosion, assim. Tipo, você perde rápido ou ganha rápido. É... Suave. Suave, suave, suave. Esse deck ainda usa passarinho? Greninja? Não, né? Agora é só Froak. Froak, Froak, Froak. Não, não. Tinha uma... Um Incolor na lista do cara. Quando a gente viu lá no início. Mas pode ser um Shymin, não? Será? Ah, acho que não, hein? Acho que é... Ixi, passou. É, não tem muito como o Donká. Ele tira ali a minha vibe do... Do Shymin. Não, como o Donká não tem como o Donká. Não tem como o Donká. É, não tem como. Tô tranquilo quanto a isso. Vamos lá. Vou com a faixa aqui. Que meio que tanto faz. Bom, vou tirar o Shymin, que os Shymin não são tão legais mais quanto parece. Sim. Eu quero dar o Cicamore mesmo, tapuleiro. Não quero saber de tapuleiro. Vou de Rock and Roll. Pega. Sim. Lissandres Infinitos. Lissandres Infinitos ou de Cicamore. Vou só falar assim pra ele. Brother, é o seguinte. Cara, o pior é que eu não peguei o bicho. Mas não tem problema não. A gente continua acreditando. Só. Só. Pode ir, brother. Tomara que você faça um... Um bichinho. Que se você não fizer um bichinho, eu vou fazer o meu bichinho. Mas acho que vai duplicar. Com certeza. É, se ele não duplicar, acabou de novo. A gente vai donká de novo o Greninja. Que continua sendo, então, um problema do Greninja, né? É. Continua sendo donkado facilmente. Vamos ver o que o cara vai fazer. Bom, ele pode dar um... Não, no Bollie não salva ele. O Bollie a gente... Evolui. A gente só ignora, evolui. Mas ele vai duplicar sim. Já tá com energia. Tudo bem. Teremos uma partida um pouco mais longa. Ok. Vamos ver quantos Frogardier cai aqui. Se cai três, se cai dois, se cai um. Todos no Bollie. Cai três. Ok. Parece justo. A gente vem aqui com... Double. Aí pode pegar o Raichu. Vamos tirar esse estádio dele, que é meio babaca. Não gosto. A gente só tem Skamor no Descartes? Só tem Skamor. Não tem o que fazer. Mas a gente ainda tá com a carga especial. Não precisa chorar, não. Ah, tá. Beleza. Agora o medo é não pegar o... Não pegar o Like a Rock, né? São quatro Like a Rock. É quatro, quatro. Não, vai vir, vai vir, vai vir. Ultra Ball e etc. Ó, não veio. Nossa. Bom, evolui. Bom, eu posso tirar a minha faixa musculosa, que é uma carta inútil. Deixa eu vir pra dois. Deixa eu vir pra dois. E vamos lá. Tem que vir o Like a Rock. Tem que vir, tem que vir. Não veio, ok. Mas então eu... Vou recuar aqui. Sim. Vamos entregar um Primer, já que a gente... Caramba, não veio, que bad. Esse turno vai ser um pouco caro pra nós, viu? Vai. Porque agora ele vai voltar Greninja pra mão, quando ele fizer o Frogardier, por causa da energia especial. E isso já não é tão legal pra nós. Não. Vamos ver, né, ele não fez nada, né? Ele só duplicou. Ah, mas ele deve ter os rolês dele, não é possível. Ele tem um N. Tem N. Tá bom. Tá bom pra ele, né? Preferia que ele não fizesse nada. Vai vir Like a Rock. Mas ele era pedir muito, era pedir muito. Vai vir todos os Like a Rock agora. Agora veio. O Raio Chu batendo muito pouco nessa partida, hein? Sem, né? Por enquanto. Bom, ali a gente bate 130. Consegue levar, né? Se bater com o primeiro ataque dele ali, sim. Consegue, consegue. 130, consegue levar. É isso que a gente vai fazer? Eu acho que eu posso preparar outro Like a Rock já, né? Já pode preparar, sim. Ou Raio Chu, você prefere o Raio Chu? Não, é o Recon Rock, Recon Rock. Tá bom, então. Vamos levar o Greninja mesmo, né? Vai voltar as cards e tudo mais. Não, não tem. Não tem como a gente puxar. Ele deu 40 e sem habilidades. Ah, ele deu 40. Tá bom. Tudo bem. Não vejo problema. Eu acho que eu tenho que dar os Camorra esse turno. Tá bom. Aqui. Eu já tenho 22 cartas. Já tô um pouco mais controlável aqui. O que eu tenho na pilha de descarte? São duas doubles ou só uma? Não só uma. Só uma eu vou segurar, então. Segura só. Golpe de garra pra 110, mas os 20. Então tá levando o Greninja na conta. Primeiro Greninja levado. Vamos tentar segurar o jogo aí. Não acho que vai ser fácil, não, viu? Vai ser meio demorado. Vai ser um pouco dramático. Não, é sempre... Se ele montar dois Greninja Turbo é muito ruim. Mas a gente tem o Nogueira na mão pra ajudar a fechar um pouco mais de dano. A gente tem Rex no deck também. A gente tem energia especial. Tem Rex no deck. E ela não tá na pilha de descarte ainda. Tá no deck. O que é um pouco ruim. Que é mais fácil pegar a Explorador VS do que pegar o Rex, né? Então... Vamos lá, Joe. É só voltar. Volta todos eles pra mão, vai. Faz um Greninja, põe uma energia do turno. Não é tão difícil. Você consegue. Vamos, Eduardo. Mandei um GGzinho pra ele. GGzinho? De leve. Vamos, Dudu! Duda! Bora! Tá bom, agora sim. Agora ele voltou. Colocou um milhão de cartas na mão dele. O chiming dele agora tá... Não muito efetivo. Tá, temos um Froak. Ok. Cara, ainda bem que esse bicho não apanha pra água, hein? Ainda bem. Tá, vamos manter. Ele vai ficar voltando o tempo todo pra mão. Só que ele nunca vai conseguir fazer o Turbo. Tá? Ele vai tirar a minha faixa e a minha float. Ou as duas floats. Não, as duas floats. As duas floats. O que não é tão bacana assim quanto parece. Ele vai que super hot. Tá, tá, tá. Ok. A gente, por enquanto, não tá deixando o Greninja crescer. Tá suado. Acho que ele vai dar uns camor. Acho que ele vai dar uns camor. Acho que ele vai dar uns camor. Não? Fez nada? Nossa. Não, ele bateu com quarentinha pra anular nossos rolês. Tô tranquilo, hein? Não. Sessenta, sessenta. Tem habilidade. Como assim habilidade? Não, agora ele não bateu de quarenta. Ele bateu só sessenta. Deixou energia aí. Entendi, tem habilidade, tá. Então eu vou pegar meu outro Like and Rock só pra ele não me flechar, né? Porque senão ele me dá a Estrela Ninja aí e não vai dar muito certo. Tenho dois idênticos. É só bater, cara. Putz, eu não vou dar N não. Vou fazer nada. Não, só bate, só bate. Só garrinha. Só arranhando o sapo. Arranho o sapo, compro mais um. No próximo turno a gente tem Greninja de novo. Não tem Greninja Turba, a não ser que ele dê um Wally. Não sei. As missas atualizadas estão vindo Wally. O Igor Costa tem Wally? Não, o Igor Costa não tem Wally na lista dele. É. Se ficar batendo com a garrinha aqui, igual a gente fez, ó. Bate de garrinha com a energia especial, meio complicado. É, ele nunca vai fazer o Greninja Break, né? Esse é o ponto. Normalmente vai três Splash Energy. Já foi duas? Já foram duas. Beleza. Pô, ele tem cinco cartas. Ele vai ter que ter energia também. Ele pode simplesmente passar, cara. Ele pode estar tão ruim ao ponto de ir. E é o que ele faz. Nossa, temos Lisandre? Não temos. A gente tem Ultra Ball. Lógico que tem. Sempre, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem Lisandre. E ele que vai dar Lisandre ali, ó. Agora a gente tem que recuar esse bicho. Não tem problema. A gente consegue. Sim. Eu só não sei quanto de recuo que é o outro grande. Ah, mas não importa. Bom, a gente... Nossa, eu posso fazer o que eu quiser, na verdade. Recua. Recua. Vou subir o com... Sem dano ainda. Não, sem dano, sem dano, sem dano. Sem dano. Já dá uma carta especial. Tem o Lisandre na mão. Faça o que eu quiser. Tá fácil. Tá fácil. Joga lisinho o deck, viu? Boa ideia, viu? Quem criou isso aqui... Quem criou isso aqui... O cara já conseguiu. Ah, consegue. Mas é porque foi muito agressivo mesmo. Foi... A gente jogou... Tava muito fácil. Tava muito bom o deck. Bom, galera. Eu estou, ó... Pra mim, 5 estrelinhas. E o de 5 estrelas aí. Gostei muito do deck. Ele é agressivo. Ele tem seus pontos frágeis. Com certeza ele vai ser canhão de vidro contra algumas match-ups. Que no momento eu ainda estou estudando muito esse formato. Eu não estou tão afiado como eu estava no outro, entendeu? Eu conhecia praticamente tudo. Estou aprendendo muito. Porque essa coleção, ela é... O impacto dela é muito grande. E... Eu... Eu gravei muito pouco dela ainda. Eu estou gravando. Estou aprendendo as coisas. Mas pra mim é um deck sensacional. É um deck que eu iria. É um deck que não cansa a cabeça. É um deck fácil de jogar. Não cansa a cabeça durante um torneio. Com muitas rodadas e tudo mais. É... Relativamente barato o deck. Porque o Lack Rock não está tão caro. O problema deles são os 4 Chaimins. Que baratearam um pouco, mas... É, 4 Chaimins é pesado. 4 Chaimins. Mas se você já tem os 4 Chaimins, eu acho que vale o investimento. Vale o teste aí. Com certeza. Você quer falar alguma coisa? Muito menor. Me surpreendi com o deck. Eu fui... Quando eu vi a lista, eu fui... Eu fui meio descrente, né? Falei... Ah, é um groselho. Eu também falei... É... Estranho não vai dar certo, não. Mas... Agora que eu ouvi... O negócio é um trem de ser respeitado mesmo. Sim. Tem que ser respeitado. Com certeza. O deck é forte. Menor, muito obrigado pela sua participação, cara. Mais uma gameplay aí. Vamos que vamos. E vocês também. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o seu like pra fortalecer. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pros seus amigos. Fala, cara, o tio Sam voltou, o tio Sam voltou. Vamos assistir deck teste todo dia. Vamos fazer essas visualizações crescerem e ficarem lá no alto. Pra continuar recomendando o canal e tudo mais, tá? Muitíssimo obrigado, Menor. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Uuuh! Tchau, tchau.